Final dos tempos, essa notícia aqui parece uma notícia aí dos sinais dos fins dos tempos do mundo né Olha só, número de desaparecidos do jejum promovido por crentes para conhecer Jesus no Quênia chega a 300 Ao menos 89 pessoas já morreram de fome e desnutrição Você vê aí né, imagens de equipes desenterrando, descobrindo corpos aí De pessoas que estavam fazendo esse jejum, esse jejum e nossa quantidade assusta 300, isso é a quantidade que eles conseguiram encontrar até agora Tem muito mais pessoas, isso é assustador, isso mostra que realmente hoje em dia Os falsos profetas estão aumentando, estão aumentando E não é o primeiro caso, já teve outro caso aí, não me lembro agora o país Que várias pessoas também morreram por conta de um líder religioso Que fez promessas, mas de certa forma, parece brincadeira Mas eles vão se encontrar com Jesus, espero que sim, depois dessa morte Mas eles vão se encontrar com Jesus